Olá! Então, hoje estamos aqui para falar sobre o projeto social aqui nas escolas. Hoje nós estamos aqui este ano com o grupo de sete crianças e eu ensino, estou toda a introdução do Impressionation, uma biografia rápida de toda a minha trajetória. E o projeto social é muito importante porque já foram atendidas em cerca de seis mil crianças, eu iniciei em 2012 o projeto e ele está muito forte, então agendem, agendem com a Vera Matar, porque devido a pandemia nós ficamos meio quietinhos, agora eu já estou agendando. Então é muito importante essa maneira de se expressar, as crianças conseguem liberar sem precisar do desenho e pintar diretamente na tela. Elas retiram aquele mão queima. É muito, muito, muito interessante. E aí, através de três cores que nós usamos, que são as cores primárias, eles constroem todas as outras cores, das secundárias, das tenciárias, das complementares. Então é muito, muito bacana o projeto. Agendem com a Vera Matar, ok? Aguarde! Agendem com o livro, minha filha. Agenda com o livro, minha filha. Agenda com a Vera Matar, ok, com a Vera Matar, ok? Não, eu não e não e não. É uma filha que é com a Vera Matar, ok. Do que você achou? Não, eu não e não. É uma filha que nunca deu pra fazer o desenho. É uma pintura o clássico, bem pequeno, dentro do quarto. Tchau